Fala galera, aqui é o Alucard, você me diz mais um vídeo de Mais Cê Monsters e o Bisonoronte chegou. Tem a tradução pro nome do Bisonoros, é Bisonoronte, e cara, não é uma tradução ruim não, porque ainda é o nome original dele, mas eu acho que ainda prefiro Bisonoros, mano. Mas Bisonoronte não é uma tradução ruim, cara. Eu até já decorei a tradução, geralmente eu esqueço. Bem, já encubei todos os ovos, foi até fácil, só demorou um pouquinho, uns 20 minutos, mas tá de boa. Bem, eu vou esperar, eu vou pausar aqui rapidinho. Bem, o bicho tá aqui, agora é só esperar ele cantar. Mano, ele tá bem bonitinho na versão do Mais Cê Monsters 1, tá bem bonitinho. Se adequou muito bem aos gráficos desse jogo aqui. O Bisonoronte do Downfire também é muito bonito, cara. Eu acho que eu prefiro o visual de lá, mas eu adorei como eles adequaram aqui o visual dele. Então bora esperar ele cantar, eu não sei quanto vai depurar. Não me fala que o som dele vai ser curto também, não, mano. Não me fala que foi só isso. Tá. Mano, demorou muito pra cantar. E esse foi o track que a gente escutou. Agora bora descobrir no estúdio de gravação se tem mais. Ah, mano, qual é? É só um track, cara. Só um track. Tá, o track dele é meio parecido com o da Kaina. Acho que ele canta junto dela nessa parte, pelo que eu ouvi ali. E, mano, mais uma vez aquele problema. Que em quase todo vídeo da LG Oibar a gente fala isso. Os monstros daqui, eles lançam e eles têm só um track na música. Às vezes demora pra cantar e quando canta só tem um track. Mano, isso eu não sei. Eu prefiro quando o monstro, ele tem mais participação na música. Porque, tipo, ele só aparece uma vez na música. Aí depois tome. Do Bisondouros aqui, ele canta com atos, eu vou chutar. E pronto, não aparece mais na música. Eu não gosto muito disso. Quando tem mais participação. Tipo o Strombone na Ilha Mítica. O Bison toca a música toda. Ou, tipo, na maioria das vezes da música. E faz diferença total. Cara, eu não fui tão fã da quantidade de estão aqui, mano. Não fui tão fã do tempo dele. Ele deveria ter mais tempo aqui na Ilha de Ambark. E é isso aí, galera. Eu achei mais ou menos por causa disso. Acho que o Bisondouros poderia cantar mais. E é, é. Ele se Bisondourou um pouquinho. Mas eu adoro o monstro. É um monstro muito top. É isso. Vou indo nessa. E falou.